Agora, na nona carreira, eu vou fazer sete pontos baixos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um aumento, sete pontos baixos e um aumento por seis vezes, ficando com 54 pontos baixos no final dessa carreira. E vou fazer da décima até a vigésima primeira carreira, sem aumento, com carreiras com 54 pontos cada, e volto pra fazer as diminuições. Fiz até a décima oitava carreira, sem aumento. Agora, na décima nona carreira, eu vou fazer a mudança de cor. Coloquei a linha ane laranja, vou fazer com um fio único também. Uma carreira com a mesma quantidade de pontos, não vou aumentar nem diminuir. É só pra quando for colocar a juba do leão, ficar... Já tá aquela carreira já pronta. Eu vou fazer essa carreira e volto pra fazer a mudança da cor. Cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, eu vou fazer o último ponto na cor laranja. Essa linha eu vou colocar aqui na frente. E vou pegar essa aqui. E vou começar a fazer o meu ponto baixo só nessa laçada da frente. Na de trás, né? A da frente é essa. Nessa laçada de trás. Essa é a vigésima carreira. Eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixo, sem aumento. E volto na próxima... Pra fazer essa parte aqui com a linha laranja. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou puxar essa linha. Agora, com essa laranja, eu vou fazer... Só nessa... Parte aqui que ficou. Eu vou fazer... Puxar o fio aqui por dentro. Dar uma laçada. Pulo esse primeiro ponto baixo. No próximo... Vou fazer dentro deles seis pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Pulo um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço novamente seis pontos altos. Três... Quatro... Cinco... Seis... Pulo um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, mais seis pontos altos até o final dessa carreira. E vai ficando assim. Volto no final... Para começar as diminuições. Ainda falta uma carreira de ponto baixo. Vou fazer e volto para começar as diminuições. Agora, na carreira 22, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E agora, a minha primeira diminuição. Sete pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. No final dessa carreira, eu vou ficar com 48 pontos baixos. Agora, a carreira de número 23. Eu vou fazer três pontos baixos. Eu não vou fazer os seis, eu vou fazer só três. Faço uma diminuição. E mais seis pontos baixos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E uma diminuição. Agora, até o final da carreira, vão ser seis pontos baixos, uma diminuição. E no final dessa carreira, vão sobrar três pontos baixos. Como eu comecei com três, vai sobrar três aqui no final. Vou finalizar com 42 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fazer agora cinco pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis pontos baixos. Cinco... Dois... Quatro... Cinco. São cinco pontos baixos. E uma diminuição. Cinco pontos baixos... Cinco pontos baixos, uma diminuição até o final dessa carreira, por seis vezes. No final dessa carreira, eu vou ter 36 pontos baixos. Essa é a minha carreira 24. Agora, a carreira 25. Eu vou fazer dois pontos baixos. Uma diminuição. Quatro pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro pontos baixos. E agora, uma diminuição. Quatro pontos baixos, uma diminuição. E no final dessa carreira, vai sobrar dois pontos baixos. No final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Agora, na carreira de número 26, eu vou fazer três pontos baixos. Uma diminuição. Três pontos baixos, uma diminuição, por seis vezes. No final dessa carreira, eu vou ter 24 pontos baixos. Agora, na carreira 27, já vou começar a colocar o enchimento aqui, a manta siliconada. Então, vamos lá. Depois, eu coloco mais. Na carreira número 27, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu marcar aqui. Um, dois, e agora a diminuição. Quando eu coloco enchimento, não fica bom de fazer. Fica mais demorado, porque eu não quero pegar a manta. Peguei. Peguei. Vai ser dois pontos baixos, uma diminuição por seis vezes. No final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Agora, a carreira de número 28, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. E no final da carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Coloquei mais um pouco de manta siliconada. Descobri que esse cabo da agulha é bom de colocar, porque você só faz... Fazer uma bolinha, encostar aqui e fazer isso. E ela entra todinha. Pronto. Agora, a última carreira, eu vou fazer seis diminuições. Não tem ponto baixo entre as diminuições, não. É toda diminuição. Não precisa nem marcar, mas eu gosto de marcar. Só é um pouco ruim de fazer. Essa última carreira, eu vou fazer com a agulha 1,75. Eu acho melhor. Então, eu vou fazer com a agulha 1,75. No final dessa carreira, eu vou ficar com seis pontos baixos. Duas diminuições. Eu vou fazer aqui as minhas diminuições. E volto pra finalizar essa parte da cabeça. E começar a parte das orelhas. Finalizei a minha carreira de ponto de diminuições. Agora, fiz um ponto baixíssimo, cortei o fio. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essas seis laçadas que tem aqui. E... Puxar. Puxar. E agora... Eu vou esconder o fio aqui dentro. Ficou assim. E vou deixar essa linha aqui, porque eu vou fazer o... O acabamento na ananinha. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o focinho e as duas orelhas. O focinho... O focinho... Eu fiz... Na cor branca. Fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Eu vou querer fazer dois desse, porque vai ser assim. Um do lado do outro aqui. E aqui no meio, eu faço o narizinho na cor marrom. Linha branca. Achei. Eu vou fazer seis... Um anel mágico primeiro. Faço uma corrente... Dentro desse anel mágico, eu vou fazer seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxo esse fio. Agora, eu vou fazer... Doze pontos baixos. Tô usando o clé... E a agulha é 1,75. Não tô usando o fio Charme, porque ia ficar muito... Dois pontos baixos no mesmo lugar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Aqui, eu vou dar um nó. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras... Com... Vou pegar um fio aqui pra marcar. Uma... Mais duas carreiras com doze... Pra finalizar. Essas duas carreiras não vão ter aumento. Vão ser só doze pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer as minhas duas carreiras e volto pra fazer a orelhinha. Finalizei a parte do focinho, as duas partes. Agora, deixa eu ver se assim dá pra ver melhor. Aqui. Agora, eu já fiz aqui a parte de dentro da orelhinha. Que vai ser aqui. Aqui eu fiz seis pontos baixos na primeira carreira e na segunda, doze pontos baixos. E finalizei com ponto baixíssimo. Agora, a orelha, eu vou começar fazendo um anel mágico com seis pontos baixos. Esse aqui eu já fiz os dois também. Agora, eu vou fazer... Já fiz aqui o anel mágico com seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer os doze pontos baixos. Aqui no segundo ponto baixo, primeiro ponto baixo, eu faço dois pontos baixos. Eu vou fazer os doze pontos baixos e volto pra fazer a terceira carreira. Fiz os doze pontos baixos. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por seis vezes, ficando com dezoito pontos baixos. Da quarta carreira até a sétima carreira, eu vou fazer dezoito pontos baixos. E volto pra finalizar, pra fazer a costura do leão. Finalizei aqui, fiz as sete carreiras. Agora, eu vou fazer a união dessa parte aqui. Vou fazer assim. Essa linha tem que ficar aqui do lado, porque depois eu vou costurar essa parte aqui. Primeiro, eu vou fazer essa aqui. Eu vou passando aqui por dentro do ponto. Vou finalizar. Vou finalizar. Eu cheguei aqui no final. Agora, eu vou costurar. Vou costurar aqui atrás, dar um pontinho pra ele não saltar. Aqui dentro. E então, eu tenho um canto... Aqui. Pronto, agora eu vou cortar. E agora, eu vou pegar essa agulha... E vou passar aqui. Eu pego essa perninha de dentro com essa... Sempre deixo essa de fora, porque depois, na hora de fazer... Costurar a peça, eu acho que essa ficando livre é melhor. Então, eu vou pegar essa... E agora, eu vou fazer a gente... E agora... E agora... E agora... E agora... Cheguei aqui no final, vou deixar essa linha, já fiz a mesma coisa com esse aqui, pronta as orelhas, agora eu vou tirar essa agulha, porque vou precisar de fazer a união desses dois. Eu vou fazer assim, vou costurar três pontinhos aqui nesses dois. E esse é o terceiro. Essa é a outra linha, não cortei porque eu vou fazer a costura, aí se essa aqui não der, começo nessa aí. Ficou assim. Não dá pra ver por conta da... Assim. Eu vou fazer assim, essa linha aqui é onde vai ficar mais ou menos o meio do focinho dele. Então, eu coloquei esse marcador aqui no meio, quando terminei de fazer a costura desses dois lados, coloquei o marcador aqui no último ponto e coloquei aqui, bem no meio. Então, eles vão ficar assim. Agora, eu vou... Fazer a costura desses dois. Tá errado aqui, deixa eu virar ao lado. Porque esse lado aqui é onde eu vou fazer o focinho, então, é o contrário. É assim. Agora, aqui, eu vou fazer a união. Fazendo a costura aqui. E sempre segurando pra eles não saírem do lugar. Eu vou colocar mais dois. Aqui no meio, pra não sair. Aqui. E outro aqui. Pra ele não ficar saindo do lugar, se movendo. Olha se tá bem no centro mesmo. Centralizado. Tá. Agora, eu vou fazer aqui a costura. E quando tiver quase na metade, eu vou pôr um pouco de enchimento. De novo. E agora, eu vou pôr um pouco. E agora, eu vou fazer aqui. E agora, eu vou fazer aqui. E agora, eu vou fazer a costura. Agora, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui, nesse primeiro, já posso tirar. Vou colocar um pouquinho aqui, tirar esse também. Vou fazer só uma bolinha pequenininha. E colocar aqui. Eu vou finalizar essa parte e volto para fazer a parte do focinho aqui na frente, os olhos e pregar as orelhas. E vou fazer a parte do focinho aqui na frente, os olhos e pregar as orelhas. E vou fazer a parte do focinho aqui na frente. E aí